Aqui está um produto do Eterno Jota, um macho e sua mãe. Olha só que bezerro. Interessante, né? Ele já está do tamanho da mãe, João? Ele tem menos de um pau para atingir a linha de doce da mãe. Veja só. Seis meses de idade, está quase atingindo a linha de doce da mãe. E reparem aí o score corporal da mãe. A mãe está a campo, pessoal. E ela entregou um bezerro desse aí que deve ter 60, 70% do peso. Esse bezerro tem quase 80% do peso dela. Olha isso, o tamanho dele. Com seis meses. Vou botar aqui para o sol. Isso é fertilidade a toda prova. João, teu pai está aí? João, tu sabe dizer a idade dela. Eu não estou com memória agora. A idade da vaca, com o bezerro. Tem três crias. Então tem quatro para cinco anos. Vamos dizer que ela tem cinco. E está encaminhando aí para a quarta cria. Ela vai para a quarta cria agora, né? Ela está perto de Paris, João. Diga aí, pessoal. Esse bezerro tem seis meses. E ela já parece ter uma preenhares bem adiantada. E o score corporal dela está excelente. Ela desmamou no mês passado? Foi no mês passado que ela desmamou. Eu não canso de admirar. É uma 2586. O número dessa. É uma PA. Olha. Ela ficou com o ciúme do menino dela, viu? Outro exemplo, pessoal, de vaca com score. Acho que é o 100% a campo, né? Eu digo assim, o score dela está... Eu não sei nenhum número. Mas ela está completa. E o bezerro dela. Ainda esse aqui, tu já está mamando ainda, né? Ela está amamentando. E olha o score dela. Aqui no campo. Aqui em Mojeiro. Olha só. Um baita de um bezerro. Um dos melhores que a gente tem aqui. Esse outro também é muito bom. É isso, pessoal. A vaca sempre consegue manter o score excelente a campo. Entregar bezerro. E emprenhar de novo. Graças a essa habilidade, né? Esse metabolismo. Essa aí é a maior vantagem do síndrome. É algo que a gente tem que preservar, né? Selecionar, aliás. Para esse sentido. A gente vê aí muito gato que cresce bem. É um porte grande. Só que você sacrifica justamente essa questão aí do score. Você conseguir uma manutenção a campo. Abaixa o custo, né? E diminuição aí das gerações. Que é do espaço de uma geração para a outra. Tá. Animal adaptado é fértil. Ele pare cedo. Com o que o campo dá, né? Para mim, a vantagem do síndrome é essa. Ele preenche campo. Ele preenche várias realidades. Então, a gente não está criando gado aqui para a pista. E aí Obrigado.